Fala galera, beleza? Eu sou o André e eu sou a Ludi. E hoje vocês vão acompanhar a nossa travessia de Bertioga para Guarujá. De caiaque. E nos acompanhe porque o vídeo ficou muito bacana, muito lindas imagens. Já aproveita, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Já vai estralando o dedo no like aí galera. Olha só que legal galera, um barco cheio de garça e os biguá na água. Esperando um peixinho para se alimentar. Boa, boa tarde. Olha que bacana gente, esse aqui é o Pérola do Caribe. É o navio pirata que faz passeios de final de semana aqui hein. Quem quiser vir com a família é uma ótima opção de passeio hein. E eu fico. E aí pessoal, esse é o outro barco que faz passeio aqui no final de semana. Médula negra. E esse tem até um tobogã. Tem um escorregador para a galera... É, e logo terá vídeo desse passeio hein. E aí É isso aí pessoal, depois de poucos minutos de caiaque remando aí, chegamos do outro lado. Aqui já é município de Guarujá. Olha que bacana. Olha pessoal, que lugar maravilhoso. Olha a água bem clarinha. Olha só, achei um balanço aqui para minha criança. Toda feliz aqui no seu balanço. Olha que lugar bonito pessoal. Sensacional. Como todo lugar, aqui também tem um doguinho. Dá um tchauzinho para a galera do canal aí. É isso aí galera, vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E comenta aqui em baixo se você curte andar de caiaque. Já teve alguma experiência legal? Ou ruim? Se você teria coragem de fazer essa travessia, quem sabe um dia a gente não pode fazer junto. E se você mora na praia e tem uma lancha como essa, quiser chamar a gente para fazer um churrasco ou um rolê, a gente vai. Pode chamar, nem que for por cortesia. É isso aí galera. Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.